E aí galera, tudo certo? O Cross aqui pra mais um vídeo galera, e olha só, hoje a gente tem uma coisa muito interessante, certo? Como vocês sabem, eu não costumo fazer vlogs assim um pouco mais cedo, né? Opa, bati no microfone. Eu não costumo fazer vlogs assim no vídeo das 10 da manhã, mas nesse caso é muito importante porque, como vocês bem sabem, recentemente a gente completou aí a marca de 100 mil inscritos e nada melhor do que completar uma marca dessas fazendo novos projetos, assim como eu trago pra vocês um projeto novo que é o 12 Perguntas, que eu tô fazendo com as meninas, inclusive hoje, às 9 horas, tem o segundo episódio com, se eu não me engano, a Lari, bom, vamos ver, enfim, mas isso é assunto pra outro vídeo, certo? Bom galera, hoje eu tô aqui pra falar da nossa querida Cross Games, certo senhoras e senhores? Sim, olha só, nada melhor do que a Cross Games pra participar desse projeto com o canal Cross Gameplay, não é mesmo? Bom pessoal, eu queria falar pra vocês, né? Anunciar pra vocês esse novo projeto juntamente com a Cross Games, que é um projeto muito maneiro, certo? Então a partir de agora a Cross Games estará aí presente nos vídeos, né? Em todos os vídeos e inícios. Por quê, galera? Porque olha só como eu consegui pra vocês. Na Cross Games, certo? A partir de agora já tava valendo, né? Pra quem reparou aí bem, pra quem tá acostumado com o canal e viu as mudanças que teve, né? Enfim, a partir de agora já tá valendo, inclusive se você já quiser ir lá dar uma olhada, o site da Cross Games vai tá aqui na descrição, vai tá no final do vídeo também, né? Naquela partinha que eu deixo lá, pá. E, bom, ó, antes de mais nada, a loja é 100% confiável, certo? Lá você vai encontrar mídia física, mídia digital, mídia pra Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, acessórios, enfim. Pessoal, vocês vão ganhar 10% de desconto em toda a loja utilizando o cupom CROSS10. Beleza? Gravaram aí? O cupom é o CROSS10. CROSS10, então, senhoras e senhores, é o nosso cupom de desconto, certo? Fazendo qualquer compra na loja e efetuando o pagamento de, desde que seja, é, transferência bancária, você vai ganhar aí, então, 10% de desconto em qualquer produto da loja, certo, senhores? Então lá você tem preços maravilhosos. Pode entrar lá pra vocês verem que eu não tô puxando o saco, não tô puxando sardinha, é verdade. Você tá ligado quando eu falo, é verdade, entra lá na CROSSGAMES, dá uma olhada nos preços dos jogos que tão muito maneiros, GTA V, Far Cry 4, mídia física ou digital, fica ao seu critério, né, escolher. Então a gente tem preços ótimos na CROSSGAMES. E, bom, como todo projeto, né, galera, a gente precisa daquele apoio inicial que vocês sempre me dão, batalhão, batalhão, tô ligado que vocês são muitos, eu nem tenho, tá ligado, tipo, eu nem tenho ideia ainda do quão grande é o nosso batalhão, mas eu tô ligado que já tá foda, já tá grande pra caralho. E, bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu queria pedir só a ajuda de vocês no meu batalhão. Entra agora, agora, para esse vídeo, por mim, pelo CROSS, pelo canal, para esse vídeo, entra no site da CROSSGAMES, dá uma olhada, vê lá se tem algum jogo, você que quer comprar o GTA, você que quer comprar o Far Cry para jogar com a gente, você, qualquer outro jogo, compre na CROSSGAMES, utilizando o nosso cupom CROSS10, certo? Você vai ganhar os 10% de desconto e vai ser muito maneiro, porque você vai estar ajudando aí, obviamente, o nosso canal, ajudando o nosso patrocinador, que é o que, pô, torna possível tudo aqui, o cara que vai fornecer jogo, o cara que vai ajudar o canal. Se você gosta desse canal, se você gosta do conteúdo, que eu vejo que muita gente gosta, dá essa força, tá precisando de um jogo? Compra lá na CROSSGAMES, dá uma olhada na loja, tá? Que tem um design muito bacana, o site é todo intuitivo, todo bonito, e aí tá escrito CROSS, moleque, tem CROSS no bagulho. Então vai lá, dá uma olhada, tá? Que vale muito a pena. Então tá lá, 10% de desconto, efetuando o pagamento aí com transferência bancária, vocês vão ganhar 10% de desconto em qualquer produto da loja, utilizando o cupom CROSS10, certo? Tem vários, tem outros youtubers que estão fechados com eles, como o Sinks, que é meu parceirão, enfim, tem outros youtubers lá no final da página, tem lá todos os youtubers que estão fechados com eles, e bom, com eles, né? E bom, pessoal, era mais ou menos isso, tá? Não vou me estender muito, só passar pra vocês esse recadinho, nova parceria, CROSSGAMES, combina com o canal pra caralho. E mano, conto com vocês, conto com o apoio de vocês, espero de coração que vocês vão lá, dêem uma olhada, se precisarem de qualquer jogo que comprem na CROSS, porque, porra, tem um que tá com preço maneirão, vocês vão ganhar, não é 5, tá? É 10% de desconto, meus queridos, então é isso aí, molecada. Espero que vocês tenham gostado, o link da CROSSGAMEPLAY vai estar agora, a partir de todos os vídeos estarão aqui na descrição, só se você tiver dúvida, qualquer coisa, entra aqui no link, que vai estar aqui na descrição, beleza? Cupom CROSS10. Certo, molecada? E hoje, às 9 horas, tem a continuação, tem o segundo episódio do nosso querido 12 Perguntas, não percam, valeu, falou e até mais. Cupom CROSS10.